salve aí a todos né do meu canal aí nirvana tag é hoje eu vou mostrar aqui para vocês gente um vídeo rápido né meu último vídeo aí foi mostrando aí um filme aí da netflix né então eu tô aqui com minha conta do meu meu estragão e da nivana android né quem não me segue segue aí ó né então eu quero mostrar para vocês aqui a atualização que saiu nova né que a minha conta em estragão né os aparelhos e tal meus jogos que eu jogo então quero mostrar atualização aqui para vocês né quero mostrar aqui para mim a minha câmera câmera gente não estou aqui ó aqui é uma história como vocês podem ver também é entrou essas aqui ó ao vivo né já tinha né para você fazer uma live né o modo normal o merame super zoom que também entrou né vai e volta que as coisas univino né esse aqui é rebobinar né que é né mãos livres agora novo e que surgiu esse aqui ó texto né esse texto aqui é novo né que surgiu aí né vou botar aqui diga algo vou botar e gravando vamos botar aqui um negocinho que de gravando Eu boto aqui, câmera, só que tô gravando o celular, né, gente, só que eu vou botar o celularzinho aqui gravando, né, então, essa maneira aqui é muito legal, ó, você clicando aqui, ó, meio um, fica muito show de bola, você clica de novo, fica, ó, máquina de escrever, como aparece ali em cima, né, ó, fica preto, né, aqui as fontes, né, e aí volta de novo, ó, você toca ali, ó, tá vendo, máquina de escrever, gravando, tá vendo? Então, é muito bom, né, muito, muito interessante, nesse modo aqui, ó, gente, como vocês podem ver, aparece esse glitter, ó, onde você pode tá colocando, né, vamos ver aqui, ó, Você pode tá colocando aqui, ó, modando a cor, tá vendo? Ó, tá vendo? Esse glitter aqui, ó, né, então, você pode tá fazendo várias outras coisas aqui, você tem como trocar as cores, ó, bota branco, ó, Nesse modo aqui também moderno, ó, fica duas cores, né, neon, então, gente, é muito bacana, né, e você lança, né, então, isso aí é a nova atualização, né, já tem essa atualização também aqui, Quem não sabe, ó, né, do, ó, dos gifs, né, os gifs também eu achei muito interessante, né, onde parece aqui todos os gifs em altas, ó, tem como você também pesquisar, né, vamos lá, ó, ó, tá vendo? Tem como você também tá pesquisando, né, ó, tem como você também tá pesquisando, né, se você colocar ali na pesquisa o que você quer, também tem como lá, mas você coloca aqui, ó, ó, Tá, mas essa aí é uma nova atualização aí que saiu, né, o estragão aí tá cada dia mais, né, inovando, né, ficando cada vez melhor aí, né, com essa aí dos gifs e tal, né, aí você pode levantar, ó, você tem autocontrole com tudo aqui que você quiser, né, ó, e aí você coloca lá, ó, envia, né, aí seus amigos tudo vai vir aí, né, que você vai compartilhar com todos eles, Outra novidade também aí que tá tendo, gente, é as pessoas online, ó, aqui, ó, no modo, ó, você vê, online às sete horas, isso aqui não, online ontem, tá vendo, ó, da Time Life, ó, as pessoas quando entram online, as que você já bateu papo, você tem como ver, né, se ela tá online ou não, online ontem, online às sete horas, aí você tem como ver todos eles, se você bateu papo, teve uma conversa ou não, ó, Há uma hora, ó, há uma hora, tá vendo, ó, há uma hora, então você fica ativo, né, e aí as pessoas, isso aqui também é novo, né, você tem como ver se a pessoa tá online ou não, vamos compartilhar, E aí essa menina aqui é show de bola, esse YouTube aí muito humilde, ganhou a plaquinha dela de cem mil inscritos, né, então, gente, é isso, né, e aqui você, ó, simplesmente espera publicar, né, A internet aí não tá muito colaborando, mas tudo bem, vamos lá, gravando, tá vendo, ó, aqui você tem como destacar, né, se destacar que vai lá pro, pro, pro começo, né, que é esse aqui, ó, Ó, se tem como ir pra cá, ó, aqui, aí fica aqui, ó, se destacar vem pra aqui, ó, como é que eu botei isso aí, Então, essa novidade aí que eu queria deixar pra vocês aí, né, do Estragão aí que tá atualizado essa nova versão, né, Quem não me segue aí no meu canal, segue aí, né, deixa o seu like, segue lá também no meu Estragão aí, E é isso aí que eu deixei deixar pra vocês, fiquem todos na paz, até o próximo vídeo aí, amar Deus aí acima de todas as coisas e até a próxima aí.